Uma pessoa foi baleada no aglomerado da Serra, em BH, durante uma troca de tiros com a PM. O homem era suspeito de tráfico de drogas. Ele já cumpria pena em regime semiaberto por homicídio e era monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Após o confronto, o que imperou na Serra foi a lei do silêncio. De acordo com a polícia, durante uma operação de rotina, os militares do batalhão de choque foram recebidos a tiros. Os PMs revidaram. No confronto, um suspeito foi baleado. Carlos Alberto Soares Júnior, de 33 anos, que já teria passagens por homicídio e receptação, foi atingido no braço e levado pelos PMs para o Hospital João XXIII. Esse indivíduo que foi alvejado tem uma tornozeleira, deveria estar trabalhando, está cumprindo regime semiaberto. E segundo o relato dele próprio, que está sendo incluído na ocorrência, ele estava aqui para comprar droga. Segundo os militares, a região onde ocorreu o tiroteio é liderada por uma organização criminosa. Pequenas porções de drogas foram apreendidas. O material ainda é contabilizado. Quatro suspeitos de envolvimento na troca de tiros conseguiram fugir, mesmo com o apoio do helicóptero da PM. O patrulhamento vai continuar. Nós estamos ainda em cerco, em operação, para tentar localizar esses outros indivíduos, esses outros quatro. Carlos Alberto Soares Júnior está internado no Hospital João XXIII, mas não corre risco de vida. Música